Oi pessoal do Talksets, tudo bem? Bom, hoje a gente tem mais uma conversa sobre o especial Covid-19 e hoje o assunto é como é que o vírus entra no nosso corpo, aonde ele vai, o que ele causa, quais são as alterações dentro do nosso organismo e isso faz mal, faz bem, como é a atual situação, né? Então, olha só como é que é. O vírus, na hora que ele entra, por gotículas, normalmente o coronavírus, qualquer tipo de coronavírus, ele entra pelo nariz, ele entra pela boca e ele vai se alojar na mucosa, tanto da rinofaringe, da traqueia e dos brônquios. Então, esse é o primeiro contato, ele entra, você inala, ele vai e aí o que acontece? O nosso organismo, ele é muito sábio, o nosso organismo tem vários sistemas de defesa. Basicamente, a gente tem o sistema de defesa celular e o defesa química, que a gente chama de imunidade celular e a imunidade química, a imunidade aquosa. Essa imunidade celular, ela é dada pelos neutrófilos, que são os glóbulos brancos, os macrófagos, os monócitos, tem vários nomes. Então, esses glóbulos brancos, eles vão, eles englobam o vírus, engolem. E aí, tenta matar esse vírus. E, ao mesmo tempo, depois vamos supor que essa morte, essa célula comeu o vírus, imediatamente, ela já aciona um outro sistema de defesa, que são os linfócitos. Tanto os linfócitos T, chamado timodependentes, como os linfócitos B, bursadependentes. E esses vão fazer o quê? Vão fazer a produção de anticorpos, que é a imunidade química. É a produção dos anticorpos, que é uma química, que são um tipo de moléculas, partículas, que vão ajudar essas outras células aqui, que são os leucócitos, os neutrófilos, os monócitos, a matar o vírus. Então, a gente tem tanto a produção de anticorpos, as nossas imunoglobulinas, como também as células, e vão atacar. E isso, o vírus, ele vai para o nosso estômago, mas o nosso estômago, ele tem o pH ácido, ele já ajuda a combater. O nosso intestino, ele pode ter uma diarreia e jogar para fora o vírus. Nós temos também, no fígado, nos pulmões, no rim, todo órgão interno, a gente tem esses órgãos de defesa, esses órgãos de defesa que estão protegendo e colocando uma barreira. Então, a gente tem essas células que eu falei, e a produção de anticorpos que eu acabei de mencionar, para fazer a nossa imunidade, para fazer a nossa resistência. Se a nossa resistência for maior que a virulência, que a maldade desse vírus, a gente ganha o jogo. Por isso que 80% dos casos, graças a Deus, 80% dos casos dessa pandemia, são casos benignos, que você nem parece que é uma rinite, porque ele está aqui, ele está no nariz, e o seu sistema de defesa está bloqueando, não está deixando ele entrar dentro do seu sangue, dentro do nosso organismo. Por isso que é importante saber o que acontece, para você se acalmar também. Nós temos grandes armas e armas poderosas para lutar contra esse vírus, tá bom? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, e sempre a gente vai estar aqui com vocês diariamente, para travar essa batalha, que é grande, mas a gente consegue ganhar. Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho